Olá, outra vez! Hoje estou aqui para vos falar de... Isto é um assunto um bocado chato, mas eu acho que é capaz de ser útil para vocês. Hoje estou aqui para vos falar de quem não pode ir ao Japão. Na verdade é isso. Quem não pode, mesmo que vá lá, não deixou entrar. É um bocado chato, eu sei. Mas, se calhar é melhor vocês saberem isso. E este burulho. É o âmbar a arranhar coisas. Que é o convidado especial de todos os vídeos. E acho que está a balançar. Olá! Não quero aparecer hoje! Uau! Quero só ser chato. Mas é um fofo. Então, se vocês tiverem determinadas circunstâncias nas vossas vidas que já aconteceram, que vocês já trabalharam nisso, que já passaram, que já viraram a página, mas mesmo assim vocês podem ser impedidos de entrar no Japão. Isso é chato, é injusto, em muitas circunstâncias, mas é uma coisa que eu acho que é melhor vocês saberem antes. acho que é melhor vocês saberem antes do que, por exemplo, comprarem uma viagem numa agência de viagens e depois não poderem entrar ou planearem vocês a viagem e depois não poderem fazer. Então, vou já saltar para essas circunstâncias e começo por falar de vistos. E de vistos de visitante, vistos de curta duração, que é o que está aqui em causa. Então, se vocês forem cidadãos portugueses, de nacionalidade portuguesa, com passaporte português, etc., e eu vou pôr aqui um cartão no vídeo, vou pôr aqui um link que é o guia dos primeiros 15 minutos no Japão para não estar a repetir coisas, vão ver esse, depois vejam este. Então, vocês não têm que pedir nenhum visto especial se vocês forem portugueses. De algumas nacionalidades, têm que pedir um visto para entrar no Japão como turista e depois esse visto tem uma determinada duração. Então, o governo do Japão mudou a lei de vistos de curta duração, aplicado sobretudo ao turismo, em setembro de 2019. Isto porquê? Porque eles estavam a ter em conta que iam ter ainda mais turistas em 2020 e eu também tenho vídeos sobre isso, que é o que muda em 2020. Vou ver se consigo deixar um segundo cartão aqui, algures, porque eles têm objetivos de aumentar, têm um target de quanto o turismo é que vão aumentar e fazem alterações a várias coisas, a várias regras, a várias legislações, etc., para ser mais provável aumentarem esse target, chegarem lá, chegarem ao incremento do turismo que eles querem chegar. Então, determinadas coisas que melhoraram nesse sentido foi o acesso ao Japão. Por exemplo, há países que tinham acesso a visto por um tempo limitado e agora têm mais. há países que não estavam isentos de visto, tinham que pedir formalmente na respectiva Embaixada do Japão no seu país um visto para visitar o Japão e que agora já não têm. Então, existe uma lista de 68 países, o âmbar não é um deles, mas o âmbar devia ser um país, a república deu fofura. Existe uma lista de 68 países que todos esses países agora têm 90 dias de visto de curta duração, chamado visto turista, à semelhança do que Portugal já tinha. Portanto, Portugal não ficou nem melhorar, nem melhorou, nem piorou, ficou igual, mas há mais países que têm vistos até 90 dias e alguns países deixaram de ter que pedir vistos antes de entrar, que também, mais uma vez, a Portugal não se aplica, nós já éramos assim, já éramos espectaculares ser portugueses a visitar o Japão. Primeiro porque não precisávamos de pedir nenhum visto antes de ir para lá, era na chegada e depois porque podiam chegar até 90 dias. Então, mas isso aumentou para promover o turismo. E essas notícias saíram cá para fora e é por isso que eu cheguei à ideia de eu tenho que fazer um vídeo sobre isto. Estas notícias saíram cá para fora de uma maneira empolada e pouco explicada, saíram cá para fora na forma de Japão vai melhorar, e permitir acesso a muito mais países como turistas. Japão está a tomar medidas para aumentar muitíssimo a aceitação de estrangeiros que querem visitar o país. Coisas assim, saíram notícias que vai para fora numa perspectiva que eu acho que é excessivamente otimista ou então que não é informativa realmente. E há muitas pessoas na área das viagens e não digo consultores porque eu sou consultora mas eu não conheço mais ninguém que seja consultor para o Japão ou em Portugal. e na verdade conheço muitos que são consultores para o Japão mas que estão noutros sítios mas não em Portugal e os consultores eu sei que têm mesmo esta informação. Nós procuramos ativamente fazemos formações para podermos dar-vos essas indicações. e então esta ideia de que o Japão está a melhorar imenso as questões dos vistos e tal para acesso a turistas estrangeiros tem o outro lado que a gente também tem que dizer que é continua a ser impossível aceitar a entrada de pessoas em certas circunstâncias. e agora vou-vos falar destas circunstâncias porque percebi que não havia informação sobre isto por aí e pode ser outra para vocês. Então se vocês consultarem a lei japonesa uma coisa que se chama e eu estou a citar o nome da tradução oficial da lei para a língua inglesa para os advogados internacionais ou para as pessoas que recebem informação específica de leis que influenciam visitar o país ou fazer turismo no país ou não sei o quê. Então o título oficial desta lei é Immigration Control and Refugee Recognition Act. Portanto na verdade esta é uma lei antiga é uma lei de 51 1951 foram-lhe sendo feitas adendas e aumentos e tal como sempre se faz mesmo em Portugal mas a lei de 51 ainda está em vigor embora com bastantes acrescentos digamos assim e se vocês quiserem consultar leis do Japão mesmo qualquer pessoa com a internet pode fazê-lo vejam sempre se vocês estão a consultar isto partindo do princípio que não vão ler em japonês porque o japonês legal é muito difícil e então as informações para os consultores são dadas em inglês consultem sempre um site de tradução oficial porque há muitas más traduções das leis então este Immigration Control and Refugee Recognition Act regula situações de entrada do país e fica estipulado que se recusa a entrada a cidadãos que apresentem certas características e agora vou fazer a lista das características e explicar mais ou menos por exemplo cidadãos com sinais detectáveis de febre ou doenças infecciosas esta é uma delas e quando vocês entram no Japão como eu expliquei no outro vídeo vocês passam por um screen de temperatura para ver se vocês têm febre e se vocês tiverem uma doença infecciosa vocês têm que declarar e voltam para trás mas se não declararem é pior porque estão a violar a lei japonesa e são presos com doença com doença mental que impacita a distinção do comportamento certo e ou errado sim a lei é muito vaga mas é isso portanto deduz-se coisas com doenças mentais dos estilos esquizofrenia etc mas também outros tipos de incapacidades mentais por exemplo a nascença desde que não se façam acompanhar de um guardião legalmente responsável se se fizerem acompanhar de um guardião legalmente responsável já podem entrar se houver um documento que possa ser legalmente reconhecido no Japão como sim esta pessoa tem este guardião é este guardião que é responsável pelos seus atos pessoa que se recusa a indicar morada da sua estadia seja ela por exemplo o hotel para onde vai ou a casa do familiar que vai visitar quem já foi julgado por violação da lei do seu país de origem desde que essa violação respeite o uso ou compra ou venda de drogas o uso ou compra ou venda de medicamentos sujeitos a receita médica mas transacionados de forma ilegal portanto tudo o que tem a ver com substâncias substâncias drogas ou medicamentos usados como drogas se vocês já foram a tribunal e já cumpriram uma pena relacionada com crimes desta natureza vocês não podem entrar no Japão vocês podem fazer a viagem uma agência de viagens pode-vos comprar a viagem mas quando vocês estiverem a entrar vocês não entram isto é bastante injusto mas é a lei expressa depois mais que já foi deportado do Japão se já estiveram no Japão e foram deportados já não podem voltar a entrar ou existe agora uma das atualizações e isto vou acrescentar porque entretanto já conhecia essa uma das atualizações é não podem voltar durante cinco anos depois de cinco anos dependendo da gravidade daquilo que vos fez ser deportados podem entrar ou não se já foi deportado de qualquer outro país pelos seguintes motivos assassinato portanto uma pessoa que foi julgada e comprou pena disto assédio ameaça ou tentativa de injúria dano material em situações de conflito com o trem instituição ou pessoa no contexto de competição internacional ou conferência internacional isto parece um bocado estranho mas eu acho que é coisas do género quando uma pessoa entra numa competição internacional e tenta estragar as coisas dos outros que estão a competir contra si e se for julgado e se a pessoa for acusada disso realmente não pode entrar no Japão mesmo que isso tenha acontecido no seu país de origem reparem muitas destas coisas são coisas que acontecem no país de origem da pessoa e muita gente não tem a noção de que uma coisa que vocês fizeram no país de origem vos pode impedir de visitar o Japão mas pode basicamente eles só querem os really good clean guys os outros é muito difícil que deixem entrar pessoas que carregam consigo psicotrópicos ou narcóticos e atenção podem ser medicamentos com receita médica se vocês tiverem medicamentos com receita médica que são opiáceos ou os tais medicamentos para a hiperatividade das crianças alguns deles são ilegais no Japão e vocês não podem entrar no Japão com esses medicamentos mesmo que sejam de receita médica já nem falando da marijuana médica portanto marijuana ou qualquer coisa de cannabis mesmo que seja para fins médicos vocês não podem entrar no Japão com isso que tem ou teve a ligação a qualquer processo legal a decorrer ou concluído sobre o tráfico de pessoas e ou prostituição também não podem entrar no Japão se tem armas ou explosivos obviamente ou se tem materiais para os fazer na mala se faz parte de uma organização e agora vem um que é político se faz parte de uma organização que representa perigo para a soberania do Japão ou se defende a anulação ou a recusa da constituição japonesa incluindo movimentos online se vocês foram vistos online se vocês pertencem a um grupo de facebook ou qualquer coisa sobre questões complexas tipo a questão das comfort women entre Coreia e o Japão ou questões relacionadas com a segunda guerra mundial se vocês defendem publicamente determinadas posições que são contrárias àquilo que o governo do Japão diz e à constituição do governo do Japão em relação àquele assunto e sobretudo à soberania e diria mesmo à superioridade do ponto de vista do Japão sobre a sua própria lei e sobre essas coisas vocês podem ter problemas a entrar no Japão se causar uma morte a alguém por acidente ou negligência por exemplo o caso de conduzirem embriagados terem um acidente a outra pessoa morreu porque vocês estavam a conduzir embriagados e a coisa resolveu-se e vocês foram punidos da maneira que foram punidos no vosso país de origem independentemente de como é que foi prisão domiciliária cumprir pena etc se vocês têm isso no vosso cadastro isso é considerado provocar a morte a alguém por negligência acidente por negligência então vocês também não podem entrar no Japão mais se faz parte de qualquer partido político ou organização que incita à violência ao dano da propriedade alheia a comportamentos disruptivos da ordem social portanto movimentos estilo coletes amarelos não podem entrar no Japão pessoas com menos de 16 anos completos à data de entrada que não se fazem acompanhar de um guardião legal também não podem entrar no Japão quando são estudantes de intercâmbio existem protocolos de intercâmbio que colmatam esta falha portanto tecnicamente é o protocolo de intercâmbio ou instituição que são os guardiões legais desta pessoa com menos de 16 anos que vai por lá então como vocês veem há muitas situações que podem fazer com que vocês não possam visitar o Japão ou se quiserem mesmo, mesmo, mesmo e algumas destas situações se aplicar vocês têm que procurar a embaixada do Japão no vosso país seja Portugal ou outro qualquer e têm que apresentar estas situações claramente ao consulado à embaixada e têm que ser super transparentes e procurar tratar de toda a documentação que eles vos disserem que é preciso tratar para eventualmente conseguirem visitar mesmo nestas circunstâncias mas em princípio pela lei do Japão pela formação que nós recebemos nós consultores nós temos que dizer às pessoas que se estas circunstâncias se aplicam na sua vida não em princípio não podem entrar no Japão mesmo que não sejam estas circunstâncias qualquer funcionário que está na imigração quando vocês entram no Japão têm autoridade de vos negar a entrada vocês podem recorrer mas têm autoridade de vos negar a entrada portanto em princípio não eu parto do princípio que toda a gente é simpática mas fica ao aviso respondam sempre às perguntas que eles vos fazem sejam cordiais e acessíveis e não tentem esconder nada porque à mínima dúvida eles podem vos recusar a entrada o Japão eu acho que este aviso é sobretudo importante para as pessoas que estão por exemplo dentro do espaço europeu e durante os últimos anos as últimas décadas habituámos a viajar nos países para os outros sem fronteiras e como se fosse super fácil e a gente esquece que às vezes entraram em certos países há certos critérios de fronteiras que se aplicam porque são as leis desses países pronto queria deixar aqui só este aviso espero que isso não vos demova de visitar o Japão aliás isto é sinal de que o Japão é um país normalmente muito seguro porque não deixam entrar pessoas em circunstâncias que eles achem que podem ser perigosas embora claro os próprios japoneses também não sejam os inocentes e muitas destas coisas eles também fazem lá dentro mas pronto mas é a soberania do país um grande beijão e até ao próximo vídeo